Eu tô o tempo todo pensando, vai dar merda, vai dar merda, é agora. E aí, rocambollers, eu sou o Thiago. E eu sou o Jean, esse é o canal Rocambole, aqui a gente fala de série, fala de filme. Eu sei que vocês gostam de falar sobre isso também, então fica por aí, se inscreve nesse canal e vamos pro vídeo. Tá rolando a segunda temporada de Euphoria e neste último domingo, o segundo episódio foi ao ar na HBO e também disponibilizado na HBO Max. A gente vai comentar todos os episódios da temporada aqui no canal, então se você ama essa série tanto quanto a gente, já fica sabendo. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, o link tá aqui na descrição, depois de terminar esse vai lá, veja o outro também. E é claro que o vídeo vai estar cheio de spoiler, porque o objetivo aqui é comentar abertamente tudo o que aconteceu no episódio. Então se ainda não assistiu, vai assistir também e depois volta. E chega de papo, vamos direto ao ponto, porque é pra isso que você entrou aqui. Em alguns sentidos eu encarei esse episódio como o start da temporada, sabia? Porque acho que a gente voltou a se concentrar nos conflitos de cada personagem e nos desdobramentos dos acontecimentos anteriores, né? Foi a volta às aulas também, o dia de retorno às aulas após as festas de fim de ano. Então o roteiro tem esse objetivo, passar de personagem pra personagem pra fazer a roda voltar e girar. E a abertura do episódio é lindíssima, foi um grande devaneio do Nate, visualizando esse futuro hipotético ali ao lado da Cassie. Mas me parece mais uma visão conveniente, sabe? A menina branca, padrão, cis e toda a vida hétero, cis normativa que ele teria ao lado dela. Mas o sentimento mesmo talvez seja pela Jules, porque não sei se vocês viram, mas ela aparece em uma das imagens do meio das da Cassie. Eu acho que esse envolvimento do Nate com a Cassie tá sendo uma fuga pra ele, uma forma de autoafirmação, sei lá. Mas vamos com calma pra gente organizar melhor o nosso fluxo aqui, vamos passar de personagem pra personagem. E quando a gente achar que deve, vamos mesclar as coisas. Então a cronologia pode ir pro espaço, tá gente? Mas confia, vai dar certo. E já vamos engatar no Nate. A abertura termina com um choro de bebê e ele sorrindo. O que que isso significou pra gente? Tem essa ideia de renascimento ali, né? A série chega a sugerir que essa experiência traumática que poderia ter matado o Nate, faria ele enxergar o mundo de outra forma, faria ele se relacionar com as pessoas de outra forma. Eu sinto que rola até uma ironia nesse sentido, sabia? Com toda a perspectiva romântica ao lado da Cassie, vida perfeita e tudo mais. Como se ele estivesse renascendo pra melhorar e merecer viver algo parecido com isso. Só que é uma expectativa falsa, o buraco é muito mais embaixo, não é? É essa experiência traumática que vai trazer essa grande mudança pra vida dele. Pelo menos pra mim, a série brinca com essa expectativa e com essa esperança romântica na mudança das pessoas. E esse choro do bebê é meio que isso também, porque ele tem essa relação complexa do compai desde sempre. Então se imaginar um bom pai é meio que um fetiche do homem branco, cis. Eu fiz merda a vida inteira, mas eu vou ser um bom pai? Eu vou ensinar coisas boas pro meu filho? Isso funciona como uma forma de redenção até. Só que na maioria das vezes, essa redenção não acontece, né? Aí continua sendo um merda, só que com um plus. É um merda e um péssimo pai também. E a forma como ele fala com o pai ali no final meio que comprova isso, né? Ele tá jogando tudo no pai, que merece, ok. Mas tá deixando claro o quanto ele é um pai merda e o quanto o Nate acredita que vai fazer diferente. Ele meio que tomou as rédeas da situação ali, ou pelo menos tentou fazer isso. E faz muito sentido que ele fetichize toda essa redenção ao lado de uma menina como a Cassie. Vulnerável, manipulável, mas linda, doce, anora perfeita. E todo o pacote tradicional que ele, como futuro pai de família, acha que tem que ter. Mas secretamente ele pensa na Jules. E ele fala pra Cassie que ela não sabe o poder que tem. Mas esse é um discurso tão manipulador, porque ela não tem poder nenhum nessa história. E é machista também, porque ele certamente tá falando do poder de sedução que ela tem. De como ela é irresistível e ele não consegue. Tanto que é o que ele prova no final, né? Primeiro ele termina com a Cassie, depois ele vai atrás e resolve tudo com o sexo. Ah, ele vai mexer tanto com a cabeça da Cassie, gente. E ainda joga a culpa toda nela, né? Como é que você vai conseguir olhar nos olhos da sua melhor amiga depois disso? E agora sobre a Cassie. A Mad fala pra ela que ela, às vezes, diz sim querendo dizer não. E isso tem a ver com o que a gente falou na semana passada. Ela nunca tá segura dos seus desejos, dos seus posicionamentos. Ela tá sempre à mercê das vontades alheias mesmo. E quando ela fala que tava bêbada, mas não completamente bêbada, ela tá se referindo ao Nate, que ali ela diz sim querendo dizer sim. Mas sei lá se isso é um sim mesmo, porque ela tá tão perdida. Parece que ela se agarrou a primeira pessoa que ofereceu alguma coisa pra ela. Claro que é bizarro a gente vê ela tão submissa ao Nate, entrega uma parada que não existia até ontem. Mas tudo é fruto dessa falta de confiança extrema. Não dá pra gente olhar pra ela e só julgar. Ah, nossa, tá pegando o boy da melhor amiga. Ok, é uma bosta mesmo, mas por que ela tá fazendo isso? A depressão dela é citada nesse episódio. E realmente ela tá passando por um momento muito sensível. E tudo tá levando ela pra um buraco mais fundo ainda. Às vezes eu sinto que ela tá tão à deriva e numa missão tão suicida quanto a da Rue. Só que de um jeito diferente, claro. Parece que ela deixou de valorizar a própria vida e ela vai se enterrando em um monte de situação que não faz sentido. Mas que dá um ranço ver ela se debulhando de chorar no telefone com o Nate, dá. Nossa, demais. E gente, a Mad como babá foi uma das melhores coisas desse episódio. Eu adorei tanto ela lavando louça com a maior cara de pau, como se nada tivesse acontecido. Eu curto muito essa personagem. Acho que ela tem uma forma de resolver as coisas diferente da maioria ali. Ela é mais prática, né? Por mais que não seja tão simples assim, ela resolve do jeito que dá e vida que segue. Ou que não segue, né, nesse caso. E ela querendo voltar com o Nate, como que lida com isso, né? Não, deve fazer um amorzinho gostoso ali. Porque todo mundo... Não basta. Às vezes... Não. A vida é de... E eu tô com a Jules, porque eu queria que a Mad se visse como as outras pessoas a vêm. Inclusive, achei super fofa essa cena. Muito fofa. De cumplicidade mesmo. E achei bem importante também aquele momento do boliche, em que elas questionam sobre o relacionamento da Cat, do Ethan. E a Jules fala que a formação de cada pessoa é diferente. Porque às vezes é difícil você idealizar um relacionamento saudável se você cresceu vendo só relacionamento tóxico. Se toda a tua referência te leva pra isso, sabe? É muito difícil quebrar esse ciclo. Eu acho que a Amélie vai conseguir. Mas, por enquanto, ela acha que o Nate é a melhor coisa que ela pode conseguir. É o tipo de relacionamento que tá destinado a ela. E falando nisso, a Cat tá em crise com seu namoro, que até o último episódio tava tudo bem, tava perfeito. E meio que continua, né? Ele é totalmente estabilizado, sem grandes emoções, mas também sem grandes decepções. Agora deu pra entender o olhar perdido dela na festa, né? É um relacionamento calmo, tranquilo, saudável, mas sem tanta emoção como ela gostaria. Nem o fogo que ela queria. E, gente, a cena do guerreiro Dothraki chegando e matando o Ethan é muito boa. Meu Deus, como eu me diverti com essa sequência aí. Tem um monte de gente falando que é forçada demais essa cena. Pô, galera, estamos na segunda temporada já de Euphoria, sabe? Já deu pra entender que esse tipo de cena não precisa ser tão questionado assim. Euphoria já brincou com a realidade tantas vezes até agora. Eu acho super legal que os conflitos dos personagens estrapolhem esse mundo comum. A gente imagina tanta coisa no nosso dia a dia. Eu direto tô escovando os dentes e fico pensando Imagina só se uma cobra gigante entrasse aqui e me matasse. Você não pira nisso, não? Eu acho que não. E um dos pontos altos do episódio pra mim foi a cena da Cat sendo pressionada a se aceitar, a se amar. É uma cena que se distancia também da realidade no sentido prático da coisa, mas o conteúdo é absolutamente real. É a positividade tóxica agindo forte. Você tem que se aceitar, você tem que se amar. E tudo isso vindo de meninas que estão ali representando o universo dos influenciadores. Que na maioria das vezes acham que tem coisas profundas e que vão transformar a sua vida, mas não passa de um bando de frase decorada e coisa rasa, sabe? Não tô generalizando. Tem uma pá de influenciador legal e com conteúdo e com coisas legais aí. Mas a grande maioria... E é claro que amor próprio é importante e muda muita coisa na vida de uma pessoa, né? Mas essa imposição externa, ela parece tão opressora quanto qualquer ofensa que você possa ouvir. Cada um tem seu tempo e seu processo de entendimento, de autoconhecimento, e é isso. E alguém ali te lembrando a todo momento que você não se ama, que você precisa mudar, pode parecer um... Ei, você não se encaixa nesse mundo, você tá atrasado. Essa cena é incrível e extremamente angustiante. E agora, falando da Jules e da Rue, pra mim tá estranho assistir esse namoro das duas, porque tem tanta conflitalhada envolvida, e aí agora tão ali namorando, tentando resolver de um jeito muito fácil, né? Como a gente já falou no último vídeo. E aí eu tô o tempo todo pensando, vai dar merda, vai dar merda, é agora. E é inevitável que vai acontecer isso, sabe? Eu preciso confessar que eu não tô nem gastando energia shippando mais esse casal. Eu quero que elas resolvam esse abismo de coisas que existiam entre elas até dois minutos atrás. Eu não quero também que esse abismo se resuma a Elliot, porque tem muito mais coisa nessa relação além disso. É, por enquanto a gente tá vendo a Jules jogar toda a frustração dela no garoto novo da escola, mas eu acho que tá sendo uma defesa até pra Jules. É mais fácil você lidar com a frustração de um ciúme ou de uma traição, sei lá, do que o peso da sobriedade da Rue sobre as suas costas, por exemplo. E pra Rue, esse envolvimento com o Elliot é extremamente conveniente também, né? A vida dela é mais fácil assim, ele tá ali validando tudo, falando tudo que ela quer ouvir, pelo menos por enquanto. É como se eles estivessem assumindo um super risco juntos. Aí essa conexão meio que se torna um fetiche também. Pelo poder, pela liberdade de poder se prejudicar sabendo que tem alguém ali contigo. É o lugar seguro mais perigoso que eles poderiam encontrar. Olha, é um lugar... Bonito. Eu sinto que o Elliot tem um pouquinho mais de consciência do que tá rolando do que a Rue. Então enquanto rolar essa energia de conquista e de flerte, tudo bem. Mas quando ele decidir arriscar isso e falar umas verdades, eu acho que a Rue vai se afastar, sabe? Porque ela tá num momento que ela não tá preparada pra ouvir nada diferente do que é exatamente o que ela quer ouvir. A relação com o Ali também sofre exatamente disso, né? Porque já rolou um episódio especial, eles tiveram uma super conversa, mas tem um limite até onde ele pode chegar. Porque agora parece que mais do que nunca a Rue tá cheia de argumento falho sobre como ter o controle da própria vida e blá 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 blá. E a relação com a Jules vai ser muito abalada por isso também. Porque ela decidiu não contar pra ela que tá se drogando, óbvio. Só que se drogar tá se tornando uma coisa muito importante da vida da Rue. Então o que vai sobrar pra ela compartilhar com a Jules? Nesse cabo de guerra, a droga vai ganhar. Com certeza. Outra frase de impacto. Não, não tá impossível hoje. E um detalhezinho aqui, a gente viu a Rue dando uma de fleabag e sorrindo pra câmera antes de se drogar. Deu uma encarada sim, né? E a Alexi tá ganhando mais espaço. Acho que isso vai ser uma coisa legal ainda, né? Nesse episódio a gente viu ela tentando reagir. Vai, mulher! Bota um cropped! E o roteiro discute bastante essa autonomia dela de se posicionar, de seguir o que ela acredita. E a gente descobre que ela sente uma culpa ali pela verdade da Rue. Se em algum momento a Sete tinha falado sobre isso, eu não me lembro. E aí quando rola a cena com o Fesco, eu realmente achei que ela ia avisar que o pai do Nate tava chegando. Eu achei que ela ia fazer alguma coisa e ela não faz. Porque 98% da confiança que ela acumulou durante o dia se esvaiu quando ela viu que a Faye tava ali. Já pirou errado, já se destabilizou toda. E eu acho que a temporada vai traçar bem essa trajetória da Alexi, de empoderamento dela. E acho que a gente vai chegar num lugar bem legal em relação a isso. Tô aqui torcendo. E o último personagem importante desse episódio é o Fesco, que voltou pra vida dele depois de tudo que rolou na festa. Mas as consequências tão começando a aparecer. E antes disso a gente vê que a Faye tá hospedada na casa deles, numa situação que o Fesco não teve muito como dizer não. E também nem diria, né? Porque ele é bem o tipo de pessoa que vai sempre ajudar quem tá precisando. Eu sinto isso, pelo menos. E ele levando a Faye pra cama foi tão fofo, né? Porque ele tem isso de cuidar, de proteger quem tá ao seu redor. E aí com isso a gente deve ter a Faye como uma personagem regular e não só pontual. Vamos ver como que ela vai se relacionar com os conflitos todos. Tô curioso. Porque até agora ela não tá se relacionando com nada, né? Com o mundo. Agora sim, vamos falar sobre a cena da loja, depois da Cassie ter entregado o Fesco pro pai do Nate. Mas, gente, eu juro que eu fiquei sem respirar nessa cena. Eu até cheguei a pensar que o Ash a qualquer momento ia dar uma martelada na cabeça do Cal e terminar com aquilo. Esse cara, ele é tão nojento, mas tão nojento. Eu já tinha me estressado com ele quando ele tava ameaçando a Cassie. Aí ele no final dizendo, eu sou só um pai preocupado. Olha lá, o fetiche de macho escroto pela paternidade que a gente falou no início. O Dres se embolou todo. Que puta. É uma questão de afirmação, de novo. Como assim esse cara batendo no meu filho? Tem nada de preocupação aí, não. É só essa disputa aí de macho, mais uma vez. A conversa final com o pai tá nesse contexto também, pra mim, de orgulho masculino. O Nate tá jogando com isso. Ele tá enfrentando o pai num lugar fatal, digamos assim. E eu não vou mentir que foi gostoso ver o Cal sendo botado na parede, assim. Mas me dá um pouco de medo de onde isso vai parar. Pois é, o disco tá com a Mary e o pai agora sabe que o Nate tem acesso ao disco. Qual vai ser a medida que esse cara vai tomar pra tentar que isso não se espalhe? Porque ele vai jogar com tudo que tem, com certeza. Uma parada que pode acabar com a vida dele. Que não sobre pra Mary, por favor. Mas já tem muita gente sabendo dessa história. A Ru, a Jules, o Fesco, a Mary, o Nate. Então assim, eu já tô vibrando um pouco. Porque a vida dele já acabou, né, amor? Eu não tô vibrando porque eu acho que pode dar merda pra alguém que a gente gosta, entendeu? E o detalhezinho que a gente esqueceu de falar antes, a Ru viu a Cassie junto com o Nate lá indo pro carro e tal. Isso vai vazar uma hora ou outra. É, então. Vai rolar esse conflito aí também pela frente. Eu só preciso dizer que eu fico mais preso a cada novo episódio. Isso me dá um pouquinho de medo, admito. Porque eu confio completamente na equipe desenvolvedora de Euphoria. A coisa tá tão boa que eu fico com medo disso se perder em algum momento, sabe? Não, só aproveita, menino. Eu curti muito esse episódio, eu acho que curti mais até que o primeiro, ao contrário de quase todo mundo. Porque ele me pegou mais, eu acho que ele entrou mais também nos conflitos da temporada, no que vai ser trabalhado. Apesar de não ter tido um final tão bombástico quanto o último. E também vai ser difícil competir com isso, né? Então é isso, chegamos ao final desse vídeo. Deixa o seu like se ainda não deixou, se inscreve nesse canal se ainda não é inscrito e fica por aqui. E compartilha com a gente, como sempre, o que você achou do segundo episódio. As suas impressões, quais foram, deixa aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau!